As novidades do verão que está chegando já chegaram aqui na Lepanos. Olha a grande variedade que você encontra aqui. O Lê está aqui para afirmar isso aí, né, Lê? É isso aí, Haroldo. Não para de chegar. A coleção verão, as melhores marcas, camiseta, regata. Você vai encontrar calça jeans. Que demais, hein? Um look mais bacana que o outro. Bermuda água, bermuda passeio, com as melhores marcas você vai encontrar aqui na Lepanos. Perfeito. Eu gostei dessas bermudas aqui. Essa daqui que é essa da Riff, né? Duas lindíssimas, com cores maravilhosas. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Lepanos. Além também desses looks pré-montados aqui que ele colocou para a gente. Fala um pouco deles para a gente, né? Ficou muito legal. Esse com boné starter, uma camiseta especial kick silver, uma bermuda Riff e um tênis rox. Lindíssimo esse look. Essa camuflada, eu sou fã de camuflado. Eu amei essa camiseta. Ficou muito bacana. É uma camisa linda. E outra muito top também com essa camisa camuflada da DC. Maravilhosa. E também os tênis da Rock são lançamentos. É um modelo mais bacana que o outro. Você só encontra aqui na Lepanos. Endereço de telefone, Lê. Rua Ipiranga, 575 Centro. E lembrando também que em outubro uma novidade. Inauguração de Lepanos na cidade de Americana. Novidade mesmo. Tudo isso e muito mais você encontra aqui na Lepanos. Vem pra cá.